E aí galera, hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos sobre sambô. Eu tô aqui com o professor Jorge. Bom pessoal, prazer. E ele que vai fazer essa série de vídeos comigo aqui explicando sobre sambô. Nesse primeiro episódio a gente vai fazer uma introdução ao sambô e falar também sobre as regras. Então Jorge, se apresenta aí pra galera e vamos trocar ideia sobre o sambô aí. Beleza, eu sou Jorge Magalhães, eu trabalho com sambô mais ou menos uns seis anos. Eu trouxe o sambô aqui pra São Paulo em 2014, comecinho de 2014. A gente tá fazendo um trabalho aí de divulgação, expansão. Hoje a brasileira sambô, que é onde eu faço parte, ela é independente, mas agora ela tá fazendo parceria com uma federação nova que tá saindo, que é a Federação Brasileira de Ardá de Sambô, com sede de um dia aí, que logo logo a gente vai ter muita novidade aí. E vocês vão conhecer bastante sobre o sambô. O sambô é uma arte marcial russa, né? Isso. É, tipo, explica pra galera mais ou menos aí um pouco da história, né? Porque eu não tenho muito conhecimento sobre a história. A arte marcial, o sambô, ele nasceu pra ser uma arte marcial militar, né? E ela pertence à antiga União Soviética e depois ficou mais focada na região da Rússia. Mas só que em todos aqueles países em volta o sambô é muito forte, né? Hoje nós fomos ligados à Federação de Combat Sambô da Bela Rússia e pela Federação de MNA da Bela Rússia também, né? Que é a mesma federação que organiza o ADCC lá na Bela Rússia. É legal porque em todo lugar do mundo quem organiza o ADCC normalmente é o Jiu-Jitsu, né? E lá na Bela Rússia é o sambô, a equipe de sambô que organiza. E o sambô, ele, a maior parte das técnicas dele é o yunda do judô, né? Na parte Kudokan, judô antigo, né? E depois por causa da história de guerras, né? Eles resolveram não usar o nome judô e focar muito mais no nome sambô, né? E usar vestimentas com cores diferentes, pra não parecer muito a arte marcial japonesa, né? Mas ele tem muitas técnicas parecidas com judô, só que a parte antiga, né? Antes da regra de olimpíadas, onde pode pegar a perna, né? E também o sambô, ele tem diferentes categorias. Ele vai desde a parte de sambô esportivo da criança, que é como se fosse um judôzinho infantil. Aí ele passa pelo sambô esportivo, onde tem bastante técnicas de queda e mobilização no chão. Tem o combate sambô, que o pessoal que conhece MMA e assiste MMA, vê o Khabib, o Magomedov, vê o Fedor também, né? O imperador do MMA, que os dois vieram do combate, né? Que é uma arte mais forte do Vale Soco, chute, tovelada, joelhada, queda, luta de chão, mobilização. E tem o sambô militar também, que tem tudo isso, mas também vale a seta genital, o dedo no olho, bater na taqueia, coisas mais voltadas para a defesa pessoal mesmo. E um pouco de treinamento com facas e bastantes também. Ah, legal. Então tem armas também no sambô? Tem, na parte militar. Antiga sim, né? Hoje não é tão utilizado mais, mas antigamente utilizava bastante. A vestimenta do sambô, a parte de cima de um kimono, né? Isso. A parte de cima chama a cúrtica, né? Cúrtica. Normalmente, independente da graduação, normalmente, pelo menos, porque a gente ainda não se adaptou às novas graduações, né? Mas normalmente a pessoa que está com a cúrtica azul, ela usa a faixa azul. E a pessoa que usa a cúrtica vermelha, usa a faixa vermelha. Então, é sempre diferenciado assim, azul e vermelho, né? Ah, é só azul e vermelho. Só azul e vermelho. No caso, pode usar branco, tem muita gente que usa branco também, mas não pensando para a competição, entendeu? Não tem nada a usar branco, usar outras cores, né? Mas pensando mais, porque como pessoal muito competitivo, o pessoal trabalha sempre com azul e com vermelho, assim, né? Entendi. E aí aqui vem um short. Um short, que na verdade, o oficial era um pouco mais apertado do que esse, né? Tipo, um short mais de light, né? E na parte do sambô esportivo, essa é a vestimenta. Agora, quando a gente fala de sambô combate, aí vem caneleira delastando. Ela tem a botinha também, né? Que tanto no esportivo quanto no combate pode usar a bota. Mas o solo da bota, ela é lisa, né? Ela não tem nada para... Ela não tem nada para, por exemplo, se eu bater em você, vai cortar a sua perna. Ah, entendi. Então ela é lisa, embaixo. E pode sim ou não usar a joelheira, que é opcional, tá? Aí no combate usa coquilha, usa capacete aberto, aqueles que aparecem de box abertos. Tipo, esse aqui é assim ou não? Isso! É do taekwondo, né? É, do taekwondo. Só que ele é só um material que muda um pouco, né? Aquele material tipo assim, né? Esse material meio... Ah, tá. Sei. É, é um material mais com couro, né? Uma nata, né? Aí utiliza daquele protobucal e luva de MMA. Só que na luva você não pode preparar a mão em one box, né? Então você não pode usar a bandagem. Ah, sim. É só a luva em cima. É só a luva em cima, porque às vezes você faz aquela bandagem com uma pedra na mão, né? Então para evitar algum tipo de acidente, então ela utiliza. Agora na parte de regras, assim, vamos começar a falar sobre regras, né? Você disse que veio do judô, mas veio a parte de regras também, né? Você também é inspirado? Sim, é. Porque assim, existem várias histórias do sambô, né? Tem pessoas que falam mais que o sambô veio de lutas antigas russas, né? Lutas antigas da União Soviética, luta kossáca e tudo mais. E existe também a vertente de que ela veio realmente do judô, né? Normalmente, a linhagem que a gente segue, a gente acredita muito que veio do judô mesmo, né? Tanto que nós temos um professor Elton, que é professor de sambô do rio também, que ele é historiador, então ele foi muito a fundo nessa história do sambô. E viu que veio que as pessoas que criaram o sambô, eles eram pessoas que eram graduadas em judô, né? Então eles utilizaram, então é muito similar, né? As técnicas em si. Agora a parte de regras funciona assim, porque como tem categorias diferentes, as mais utilizadas são o sambô esportivo e o sambô combat, né? Que é o mais famoso, né? Então o sambô esportivo, ele vale qualquer tipo de queda. E a técnica, a competição, ela é diferenciada assim, ela acaba com diferença de 8 pontos. Essas novas regras, porque antigamente era a diferença de 12 pontos. Só que a luta era uma insana, não tinha, não acabava nunca. A diferença é tipo, o cara fez 7, o cara fez 8, ele não ganhou nunca. Ele não fez uma diferença de 8 pontos. Isso. Uma diferença de 8. De 8 pontos. Então isso que matava todo mundo, né? Então a luta. Então antigamente quando era 12 pontos, gente, 12 pontos era insano, né? A luta não acabava nunca. Então eles começaram a diminuir isso daí pra tentar pegar o esporte olímpico, né? Parece que já virou esporte olímpico, né? Já estão fazendo todo um trabalho aí pra colocar o sambô como esporte olímpico. E a parte de regra funciona assim. Por exemplo, se eu puxar você e você cair de frente, com a mão no chão, isso é um ponto. Com o joelho e mão? Com o joelho e mão é um ponto. Ou só a mão. É independente, você colocou a mão no chão, desincladei você, você caiu aqui. É um ponto. Ah, tá, um ponto. Se eu arremessar você e você cair com as costas no chão, aqui, no lateral, são dois pontos. Ok? Três. Agora se eu tô aqui com você, eu vou te arremessar, por exemplo, né? Vou te arremessar lá. E eu cair junto, são quatro pontos. Hum, tá. Você já me domineu aqui no chão, mas você bateu as costas no chão, são quatro pontos. Tá? Agora se eu arremesso você... Exato. Eu tô lá, caiu sozinho. E o carro, como as costas no chão, são oito pontos. Ah, você tá em pé, no chão, são oito pontos. Claro que existem algumas brechas nas regras, que sempre tem algumas coisas, mas esse é o grosso de a gente falar da regra. E foi pelo chão, continua ou não? Continuando. A luta continua, mas a luta tem que ser dinâmica no chão, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante no sambor é raspagem, montada, essas coisas não valem ponto, né? Então a única coisa que vale ponto é finalizar. Então, o que vale ponto são as quedas e a finalização. Tá? Então isso que vale ponto. Então isso que às vezes o pessoal confunde bastante, né? Que acaba não entendendo, às vezes o pessoal tá lutando e tá trabalhando, e o cara achando que tá ganhando ponto e não tá, porque não acompanhou. Ele só tá dominando ali, mas ele não tem nada, que tá de ponto. O que acontece bastante, por exemplo, aí se você tá lá no chão. Aqui, guarda. Ele sabe agora. Ele sabe agora. Tá, botou aqui. Se eu faço isso aqui, por exemplo, trago você no chão, tá? Trago você no chão. E seguro você. Até 19 segundos, eu ganho 2 pontos. Ah, tá. Tá? 19 segundos. É, bastante. É bem específico, né? 19 segundos. Se bater 20 segundos, aí eu ganho 4 pontos. Porque assim, é de 12 a 19, né? Tá lá. Tá na 12, 13, 14, 12 já ganhando 2 pontos. Aí 13, 14, 15, 16, 17, 12, 19. Se por um acaso, você se mexer, não bateu 20. Aí quando não bate 20, aí eu perdi os 4 pontos. Se mexer é descaracterizado. É, tipo assim, eu tô aqui. Aí do nada você conseguiu me raspar. Consegui me raspar. Bum, saí. Aí eu perdi. Entendeu? Você perdeu o contato. É, ou tá lá também no chão. Ou tá lá no chão. De repente, você consegue só levantar e tirar as suas costas do chão. Só as suas costas do chão. Pum, saíram as costas do chão. Aqui eu também. Perdi, entendeu? Você perdeu a contagem. É, eu perdi a contagem. Mas eu ganhei aqueles 2 pontos. Se eu fiz os 12 a 19. Tá somando. Tá somando. Aí se eu fizer depois, conseguir dominar você e for até o 20, aí eu ganho 4 pontos. Eu posso tá aqui na guarda e seguir como se fosse um jiu-jitsu. Tentar pegar as suas costas. Normal. Normal. Aí você pode girar. Ah, à vontade. Se eu pegar uma chave e você bater... Ah, aí acabou a luta. Funciona assim. Funciona também. Funciona também. Funciona também. Funciona. No combat, já... No combat também já é um pouco diferente, né? Na parte de que vai dar porrada. Eu tô lá batendo você, dando porrada, de repente eu lado lá e pego você aqui. E você vai estar me batendo. Você pode me bater a vontade. Mas eu não posso bater você aqui. Porque a minha função é segurar você lá. Se do nada eu tô tomando muita pancada, eu faço isso, dou um. Acaba a pontuação zero e renuncia a contagem. Também é... Então as regras bem específicas. Então às vezes o cara conseguiu, já tô tomando porrada, porrada, e o cara tá lá. Entendeu? Ah, é. Porque é a pontuação. Por quê? Eu fiz lá os quatro pontos, eu posso sair e tentar a finalização. Ou posso levantar e voltar pro tempo. Ah, ou você aguenta um pouquinho a porrada ali, já ganhou os pontos e já ganhou. Agora quando o árbitro vê que a gente não tá nessa situação de superioridade. E não tem... E fica muito... É... Debatendo, por exemplo. Conta ou não conta? É, aí o árbitro manda levantar. Ah, tá. Ah, eu tô lá no chão, amarrou muito. A luta não fica desenvolvendo no chão. A luta não tem sempre. Falta em pé. Ah, tá. Então, em pé a pessoa pode entrar pra quedas, pode golpear também, se for o combate? Sim, pode golpear. No combate pode ser soco, chucho, tu vê lá, gelada, cabeçada, quedas e luta de chão. Tá. Aí, o combate e o outro, qual que é a diferença? O esportivo. O esportivo é só quedas e chão. Ah, tá. Só dois. Alguns tipos de estangulamentos, por exemplo, não é permitido no esportivo. Chave cervical já é permitido, agora, estangulamento não. Por exemplo, uma guilhotina, que a gente trabalha não só a central, mas também trabalha a parte de respiração, né? E as regras, não pode, por exemplo. No esportivo. O combate já pode. E o, ele é usado como defesa pessoal, o militar, o estilo militar. É, o estilo militar, na verdade, o santo combate ele é utilizado muito como coisa pra defesa pessoal, né? Porque o militar é focado pra exército mesmo, né? Porque aí ele vai direto em áreas vulneráveis, né? É, imagina, você utiliza todas as técnicas do combate, mas você também pode chutar genital. Então, ao invés de dar um chute-coxa, eu chutaria genital, aproximava e jogava no chão. Se fosse uma situação militar, a gente dava uma baioneta, uma coisa mais prática. E como ela é um ambiente muito frio, né? Então, as pessoas usam aquelas, as gandolas muito, né? Quente e tal. Então, tem as mochilhas, então tem onde você agarrar mesmo, pra você puxar. Ah, faz sentido mesmo. E aqui tem esse diferencial também. É, isso aqui, esse aqui é tradicional, né? Isso aqui é mais pra seguir a tradição da roupa, né? Hoje se utiliza muito, muito pouco, né? Mas isso aqui também serve pra segurar e puxar o cara, né? Pra fazer alguma possível projeção ou pra segurar o cara no chão, segurando também. Mas hoje em dia é pouco utilizado. Legal. Então, essa daí foi uma introdução ao Sambô. E nos próximos vídeos a gente vai estar pegando aí temas específicos e falando bem mais detalhadamente cada coisa, né? Então, esse aqui é o Jorge. Valeu, pessoal. Tem rede social, se o pessoal quiser me contar. Sim, temos duas, né? Temos a Combat Concept, né? Que é da minha equipe de luta. Nós já trabalhos outros tipos de sistemas de luta também. E tem a Brazilian Sambô, né? E tem a Brazilian Sambô Association, que é a rede social do Instagram da nossa equipe de Sambô. E também tem o site, que é AcademiaDeSambô.com.br. Legal. Quem quiser entrar em contato com ele, é só entrar aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificação pra não perder os próximos episódios. Você pode estar entrando também no grupo do Telegram, porque lá eu vou estar notificando vocês sempre que sair vídeo novo. Sendo que aqui no YouTube a galera não está sendo notificada. Então, deixe o seu curtir aí no vídeo pra dar aquela fortalecida. E deixe comentários também com sugestões de próximos episódios e temas. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.